casal apanhou sem dó na saída de uma casa de festas e o carro deles ainda foi parcialmente destruído. Quem tem os detalhes é Larissa Batista. Larissa, boa noite a você, bem-vinda. Oi, Henrique, boa noite pra você, pra quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta, estamos neste caso, então, desde as primeiras horas da nossa programação, viemos até Planaltina, conversamos, inclusive, hoje a tarde com esse casal pra trazer aí mais novidades e tudo o que aconteceu. Nós estamos, inclusive, aqui na DF 128, Bruno Souza, meu cinegrafista, hoje vai mostrar pra vocês um pouco desse ponto. A gente veio até aqui pra justamente relatar essa história. O casal informou que veio durante a madrugada aqui pra esse ponto, pra essa casa de festa que fica aqui, inclusive, um espaço bastante grande. Eles vieram, então, aproveitar o resto do domingo, a madrugada de domingo, porque aqui estaria acontecendo uma festa. Mas quando eles chegaram aqui no local, encontraram essa área do estacionamento, que é bastante grande, repleta de pessoas, uma certa confusão. Eles me contaram, então, que eles viram uma mulher sendo agredida aqui, fortemente, nessa área de estacionamento. Confusão, inclusive, que teria sido ali, teria começado, na verdade, dentro dessa casa de festa e vindo aqui pro lado de fora. A mulher, então, né, deste casal, ambos têm, inclusive, trinta anos, teve um instinto ali, de acordo com ela, de ajudar essa jovem. Por isso, decidiu ali enfrentar pelo menos vinte homens que estavam discutindo com ela, estavam agredindo ela, e foi neste momento que eles começaram, na verdade, a agredir o casal. Eles até tentaram conversar um certo momento, dizendo que era errado ali, aquela agressão está acontecendo, mas não teve jeito, infelizmente, a confusão aconteceu, esse casal recebeu ali diversos chutes, garrafadas, ficaram bastante feridos, com feridas na cabeça, no braço, no joelho. Inclusive, como você relatou, Henrique, o carro deles estava estacionado aqui, eles chegaram de carro até este local, tentaram sair dessa situação de agressão com este carro, mas não conseguiram. Eles até chegaram a entrar dentro do veículo, mas a depredação começou, várias garrafas foram ali tacadas, né, no vidro desse carro, inclusive, o casal informou que uma pessoa estava armada nesta festa, por isso, uma porta do veículo também teria sido ali baleada durante essa confusão. Então, foram minutos aqui de bastante apreensão pra quem estava saindo dessa festa e também pra esse casal que foi aí fortemente agredido durante a madrugada de hoje, Henrique. Estamos vendo e revendo as imagens aqui, Larissa, o carro ficou realmente parcialmente destruído. Mas tem uma pergunta que anda me incomodando desde o início dessa história, ô Larissa, e como você tá acompanhando desde cedo, vê se você consegue responder essa minha dúvida. Cadê a mulher que estaria apanhando na hora que esse casal chegou? Cadê essa mulher? Essa é a grande pergunta mesmo, viu, Henrique? A gente até questionou ali, né, o casal, eu conversando com eles, vocês falaram depois com essa mulher, ela conversou com vocês também no momento que ela estava sendo agredida, e eles informaram que eles tiveram uma surpresa, na verdade. Em um certo momento, quando a discussão ficou mais acalorada, as agressões realmente, de fato, viraram contra este casal, essa mulher se levantou e também começou a agredir este casal que estava aqui nessa casa de festa. Então, eles não conheciam ela, depois disso não conseguiram conversar com ela, nós também entramos em contato com os responsáveis por essa casa, por essa festa que estava acontecendo no final de semana, eles também disseram que não teriam ali identificado esta mulher, que também acharam estranho até terem ali, até, melhor dizendo, terem citado que essa mulher estava sendo agredida, porque eles não identificaram isso, então é de fato um mistério, essa mulher não teria se apresentado à polícia civil, também não teria aparecido aqui no hospital de Planaltina, então há esse quebra cabeças, há essa figura que ainda não apareceu na investigação, somente nos relatos mesmo deste casal e das pessoas responsáveis por essa festa, Henrique. Bem, Larissa, essa história está cheia de pontas e cabe à polícia civil juntá-las, não é? Como você bem lembrou, aí esse quebra-cabeças dessa pancadaria, dessa confusão e dessa destruição desse carro, eh, parcialmente na cidade de Planaltina. E o que diz até esse momento a polícia civil do DF? Henrique, há uma investigação aberta, a décima-sexta delegacia de polícia, inclusive, está neste caso desde o início, a informação passada, inclusive, por este casal, é que o carro ficou aqui ao longo da madrugada, né? Eles que fugiram do local a pé por conta das agressões, tiveram que deixar o veículo aqui estacionado, porque não conseguiram de fato sair com ele, então um guincho veio até o local, esse carro foi encaminhado para a polícia civil e a polícia civil está periciando esse veículo, uma vez que há ali uma marca de acordo com o casal de um tiro, há também os vidros quebrados, os pneus que foram furados, enfim, o veículo ficou parcialmente destruído, como você informou. Então há esse trabalho da perícia. O casal também informou que foram vários homens que participaram dessa agressão, ao certo ali, mais ou menos vinte homens, então há um trabalho da polícia civil de ainda identificar essas pessoas. O casal informou pra gente que há câmeras de segurança no local que podem ajudar nessa investigação. Então a polícia vem coletando essas informações, o casal foi até lá, já prestou um depoimento, já abriu um boletim de ocorrência e o trabalho agora da polícia civil é este, de fato, identificar quem participou pra que eles respondam então por essa depredação e também por essa agressão a esse casal de trinta anos. E Larissa, observando aí o estacionamento em frente à casa de festas, parece que a festa foi realmente bem movimentada, né? Porque a sujeira é muito grande, ainda não deu tempo de limpar tudo isso aí, a festa parece que foi boa, movimentada, né? Exatamente, Henrique, a festa teria durado ali, de acordo com a organização, até quatro horas da manhã, mais ou menos. Esse casal informou pra mim que chegaram aqui nessa festa, eles conheciam esse local de anos anteriores, aqui seria um local que anteriormente, há alguns anos atrás, tocava forró, era um local mais de família, por isso eles decidiram arriscar terminar a madrugada de domingo aqui, mas chegando se surpreenderam com a quantidade de carros, inclusive disseram que tinha muitos adolescentes, muita gente usando droga, armada, enfim. Então isso chamou a atenção deles, eles chegaram até a pensar em sair rapidamente desse local antes que algo acontecesse, porque tinham uma cara de que poderia de fato ter briga e infelizmente foi o que de fato aconteceu. Muitas pessoas estavam aqui no local, permaneceram aqui depois da discussão, eles, claro, não viram essa movimentação, mas no momento que chegaram tinha muita gente, um conhecido, na verdade uma conhecida desse casal informou que a discussão foi boa, as pessoas não saíram daqui, então é um ponto realmente que chama a atenção da gente e a gente inclusive observa, né? Muitas garrafas ali, o Bruno vai mostrar pra gente, muitas garrafas de vidro, uma sujeira, o carro também ficou estacionado ali como teve o vidro quebrado, né? Toda essa depredação acontecendo, a gente vê que ainda há esse clima pós-festa aqui nessa casa de Planaltina. Bem, Larissa, nós estamos preparando a sua reportagem especial e exclusiva com essa conversa com o casal, vamos exibi-la daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, estamos preparando ali a melhor edição pra ela, daqui a pouquinho no nosso cidade, a sua reportagem especial, você que passou praticamente a tarde de hoje toda cuidando desse caso que ainda é realmente um quebra-cabeças pra polícia civil do DF.